Pare com dieta, beba isso para perder muito peso em uma semana. Se você já tentou de tudo para perder peso e diminuir o tamanho da sua barriga, esse chá é extremamente emagrecedor. Pode fazer isso por você, durante apenas uma semana. Esta receita tem um modo de preparo simples e ingredientes poderosos. Por isso, assista esse vídeo até o fim para você aprender melhor como fazer essa receitinha. Olá meus amores, tudo bem com você? Eu espero muitíssimo que sim. Eu sou a Graça e esse é o nosso Moça das Receitas, com diversas receitas naturais feitas para você. Me conta de qual cantinho do mundo você me assiste, eu quero muito saber até onde os meus vídeos estão chegando. E me inscreva em algo que com certeza eu vou amar. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Deixe seu like e compartilhe com todo mundo que você conhece nas redes sociais, como no WhatsApp e no Facebook. Beber isso durante uma semana vai te ajudar demais a desinchar o seu corpo. E com esse chá você pode perder pelo menos 1kg de peso por dia. Durante o dia todo você vai ficar queimando gordura. Seguindo a risca essa receita, durante apenas uma semana você vai provar a efetividade desta receita. Quanto mais ficar acima do peso, mais aumenta o risco de diabetes tipo 2, aumenta a pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares. Tudo isso comprovado cientificamente e recomendado por vários estudiosos e especialistas da saúde. Essa bebida vai queimar a sua gordura e queimar a gordura em alta velocidade. Também vai expulsar as toxinas e promover uma melhora significativamente na digestão. Eliminando gente, substâncias tóxicas. Vai desinchar o seu corpo de vez e reduzir muito o acúmulo de líquidos. E além de tudo isso, esse chá pode aumentar o sistema imunológico, te deixando mais resistente contra infecções e melhorando a sua memória. O seu sistema respiratório e até mesmo a sua visão. Esta receita simples é uma mina de ouro líquido concentrado em um copo. Como se não fosse o bastante, ela também tem um poder antioxidante e contribui para fortalecer os cabelos, melhorar a aparência da pele e do corpo todo. Agora vamos à receita? Mas antes quero mandar um beijo para minha amiga Noah Santos de Belo Horizonte, Minas Gerais. E um abraço para um amigo meu que está lá na Angola, Antônio Moisés. Um forte abraço para você, viu amigo? Ingredientes naturais. 5 folhas de louro, 1 limão com casca e sem sementes, 2 rodelas de abacaxi, 2 colheres de hibisco, 500 ml de água. Modo de preparo. Coloque em uma panela, 500 ml de água, 5 folhas de louro na panela, 1 limão, 2 rodelas de abacaxi, 2 colheres de hibisco. Eu coloquei um punhado de hibisco, mas o que vale a 2 colheres, ok? Levei ao fogo e deixei ferver. Quando começou a levantar fervura, eu tampei minha panela e deixei por 3 minutos e apaguei o fogo. Deixe esfriar ou ficar em temperatura que você consegue beber. Você pode beber frio ou morno, ok? E beba 4 xícaras deste chá ou até acabar toda a quantidade que você fez num dia só. Não deixe para o outro dia. E tome no máximo 10 dias seguidos. Depois faça uma pausa de pelo menos uma semana, ok? A água você vai ver que vai ficar bem vermelha, tipo arrocheada. Agora me conta se você está acima do peso. Me diz quantos quilos você precisa perder e se você pretende fazer essa receita emagrecedora. Se você ainda não se inscreveu lá no começo do vídeo, aproveita para se inscrever agora, ainda dá tempo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixe o seu like e também compartilhe com todo mundo que você conhece. Aqui temos vídeos novos sempre. Continue nos acompanhando. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.